A Prefeitura Municipal de Capitão Leão das Marques realizou na noite desta terça-feira, dia 9, no auditório da Câmara de Vereadores, a audiência pública integrante do processo de elaboração da revisão do Plano Diretor Municipal do município, com o objetivo de garantir a participação e também a contribuição da população e associações representativas da comunidade na sua elaboração. A secretária de Planejamento, Fiorinda Pesato, fez uma avaliação sobre o Plano Diretor. Bom dia a todos os ouvintes, é uma satisfação estar aqui novamente prestando informações à comunidade, agradecer os espaços que a imprensa nos possibilita. Um momento bastante positivo, são alguns assuntos mais polêmicos, mas existe a necessidade de estar revisando. Então o Plano Diretor, ele pode ser revisado completamente a cada 10 anos, mas sempre que houver necessidade, ele pode ser feito, desde que o Conselho debata, que a comunidade tenha acesso e que a Câmara de Vereadores depois aprove em forma de lei. Nós assumimos a administração no dia 1º de janeiro e logo na primeira semana de janeiro, nós já iniciamos essa discussão com alguns setores da comunidade. Alguns setores que o nosso engenheiro, inclusive, já falou que são os proprietários de loteamentos, os empreendedores. Iniciamos esse diálogo ainda em janeiro, conduzido pelo nosso prefeito Maxwell Scapini, e ao longo desses 11 meses, fizemos vários debates com esse setor, com outros setores, com a Associação Comercial, fizemos uma discussão grande, convocados pelos vereadores. Depois, iniciamos esse diálogo dentro do Conselho, porque o Plano Diretor, ele faz parte do Conselho de Desenvolvimento. Nós temos um Conselho Comunitário de Desenvolvimento, que uma das demandas do Conselho é o Plano Diretor. Então, fizemos esse debate junto, temos profissionais da área da engenharia, da arquitetura, temos representantes da Associação de Bairros, temos representantes da Associação Comercial, do Sindicato dos Trabalhadores, e temos representantes da Secretaria de Agricultura e das outras Secretarias de Infraestrutura, da Tributação, para que possam estar fazendo esse diálogo sobre o Plano Diretor. O Plano Diretor, ele rege, orienta as obras, o futuro do município, na parte urbana, mas também na parte rural. Então, a constituição de novos loteamentos, a composição, como se dá, o tamanho das ruas, o tamanho do recuo, as rodovias que cruzam o nosso município, nós temos tanto rodovia federal quanto estadual, as nossas vias do interior. Então, é um debate bastante intenso. E o nosso prefeito sempre pautou e sempre colaborou nas discussões, inclusive ontem à noite esteve presente na audiência, para que nós preserve aquilo que a lei propõe, para que nós pensemos uma cidade que seja acessível, uma cidade que inclua as pessoas. Então, a razão do poder público é fazer com que a sua população tenha acesso e tenha conhecimento. Então, nós prezamos por isso, consideramos as orientações técnicas, dos técnicos que nós temos, mas também ouvimos a comunidade. Várias sugestões muito importantes ao longo desses dez meses foram apresentadas e ontem nós tornamos elas públicas na audiência realizada na Câmara de Vereadores. Isso, então o Poder Executivo agora vai transformar essas alterações em forma de lei. E vai, o prefeito Maxwell vai enviar uma nova lei para a Câmara de Vereadores, uma lei complementar, para poder estar sendo analisada e apreciada pelos vereadores. E aí, então, publicada para tornar ela efetiva. Mas nós orientamos a população e as pessoas que tenham demandas relativas a isso, que sempre que tenham alguma dúvida, venham fazer uma consulta aqui na Prefeitura, para o Departamento de Engenharia, venham aqui ouvir os nossos assessores, para a gente entender e poder estar adequando essas sugestões ou essas reivindicações da comunidade. Então, agora vamos estar fazendo isso, transformando ela em lei, após ser aprovada pelos vereadores, aí ela vai ser publicada e passa a ter validade. Mas a gente está sempre aberto aqui para estar recepcionando as reivindicações da população. O engenheiro civil Jean Giberty, presidente do Conselho do Plano Diretor, comenta sobre as principais mudanças que ocorreram. Então, ontem à noite na Câmara foi reunido com os vereadores, os empreendedores e com a população em geral para discutir essas alterações, já tinha sido aprovado junto com o Conselho do Plano Diretor e as alterações consistem em alterar as leis mais específicas, a lei de parcelamento do solo, a lei de ocupação e a lei de código de obras. Então, referente ao parcelamento do solo, os loteadores, eles estavam demonstrando que fazer o loteamento do capitão estava se tornando inviável, que as ruas, a gente estava exigindo ruas mais largas e, com isso, a gente estava tendo que doar uma área muito grande para o município, do terreno deles. Então, a gente discutiu como a gente poderia deixar isso mais justo para todos. Então, chegamos a um acordo de diminuir a área que teria que doar para equipamentos urbanos, que seria para fazer creche, UBS, locais de saúde, de 10% para 5%. Então, vai ter a doação de área 5% e equipamentos urbanos, 5% de área verde e também vamos ter um estímulo para a criação de parques lineares em zonas que tenha reserva para floresta. Então, ali, se quiser fazer um parque linear, a gente consegue também bater na área verde. Então, isso vai ter um custo menor para o loteador e que, com certeza, mais para frente, vai ter um custo menor na venda dos lotes. Então, a população vai se beneficiar com isso e consegue, então, recursos federais, financiamento com mais facilidade. Quanto à parte de código de obras, então, a gente tinha dois pontos principais, que eram as vagas de estacionamento. Então, a gente vai exigir qualquer edificação nova que tenha vagas de estacionamento. Se for residencial, uma vaga por residência, por unidade, ou uma vaga a cada 120 metros quadrados. E, se for edificação comercial, tem que ter as vagas coletivas, que é para o público. Então, também vai ter as normas para isso. E não vai ser tão rígida como estava no plano diretor, que a gente não conseguia aprovar alguns projetos. E, também, quanto aos padrões das calçadas. A gente vai cobrar um padrão de calçada, que hoje, em Capitão, é um metro e meio, mas a gente sabe que isso não é excessivo, de ter que colocar posse de luz, de ter que colocar placa, tem que ter árvore e não sobra espaço para o pedestre. Então, as calçadas agora vão ser dois metros e meio, nos alojamentos novos. E tem que deixar um canteiro de grama, uma parte de paver. Então, é um tal de calçada ecológica, que a gente chama. Então, isso também vai ser exigido. E, também, o recuo das edificações, também vai ser exigido para ter o recuo como um terreno muito declive. Então, para fazer os acessos, a regularização do acesso para a rampa, de acesso para carro, vai ter que ser tudo feito dentro do terreno para não comprometer a calçada acessibilidade. Quanto à parte de zoneamento, então, o tamanho dos lotes. Os lotes, o mínimo, hoje, em Capitão, estava de 360 metros quadrados. Então, a gente vai aceitar lotes de 300 metros quadrados. E, em alguns casos, terrenos mais planos. Até para estimular que sejam escolhidos terrenos mais planos para os próximos loteamentos, a gente vai aceitar lotes de 250 metros quadrados, que é de interesse maior para os loteadores. Então, vai ter essa possibilidade. E, quanto à questão também de ocupação, aproveitamento de lotes, também a gente vai ficar mais flexível. Então, quem for construir, ele pode aproveitar mais o seu lote. Ele consegue construir mais na área que ele tem. Claro, deixando a taxa de permeabilidade, mantém a taxa de permeabilidade que já estava antes prevista, que já tem todo um estudo, já pensando na drenagem do município para não ocorrer alagamentos lá para frente. E, também, a parte de zonas comerciais, foi discutido onde seriam as zonas comerciais do município, onde teria interesse. Então, ruas mais largas, a gente optou por deixar como zonas comerciais. Então, a Rua Verde, ali a Rua Pienha, a Rua Chambrê, a Pedro da Labrida, tem ali embaixo também a Tocantins, Catanduvas, que vão ficar como zonas comerciais. E, nessas zonas, então, pode construir, pode avançar o recuo, pode construir até o alinhamento predial, desde que deixe as vagas de estacionamento coletivas. E, também, por último, ainda teve o ponto da BR-163, que teve uma lei federal, no final de 2019, que, antes, o DENIT cobrava 15 metros de faixa não edificante. Então, depois, a faixa de domínio da BR-163, que, se não me engano, é 20 metros, a faixa de domínio, 20 metros para cada lado da pista. Então, tinha esses 20 metros e mais 15 metros não edificante, totalizava 35. Então, teve essa lei federal, que diminuiu para 5 metros a faixa não edificante, desde que estivesse na lei do plano diretor. Então, a gente precisou incluir isso no plano diretor, para a gente poder liberar, então, a faixa de domínio, que é de competência do DENIT, estabeleceu essa faixa de domínio. Então, é 20 metros, e mais 5 metros de recuo para não edificação. Então, vai dar 25 metros do eixo da pista. Então, os principais pontos eram esses mesmo. Jean destaca ainda sobre a fiscalização das obras urbanas. Então, certo, isso também foi discutido ontem à noite na audiência, até uma cobrança da população, pois não adianta ter o plano diretor, a gente está discutindo tudo isso, as regras, as leis, se não tiver fiscalização. Então, é o mesmo de não ter lei nenhuma. Então, quanto à fiscalização, para facilitar até o nosso trabalho, a gente vai distribuir placa, quando for aprovada a edificação aqui no setor de planejamento, a gente já vai distribuir uma placa dizendo que aquela obra está regular e essa placa vai ser fixada, então, na fachada da edificação, enquanto estiver com a obra. E assim, a população consegue ver também que obra que está regular, que obra que está aprovada no município e que obra que está sendo feita irregularmente. Então, até a população consegue ver e consegue fazer a denúncia para a gente. Então, a população não vai ficar na dúvida se está regular ou não está, que hoje tem muita obra que é regular e também tem obras irregulares. Então, é uma maneira também de valorizar quem está fazendo a coisa certa. Então, e também outro ponto que outros municípios já tem e em Capitão não tem é o cadastro dos profissionais. Até outros municípios eles cobram o valor pelo alvará que vai ser isento, a gente vai ter o cadastro e a gente não vai cobrar o valor do alvará do profissional. E com esse cadastro a gente tem o controle do telefone do profissional, o endereço. Então, se for constatado alguma irregularidade a gente pode enviar uma notificação para o profissional envia direto para o endereço, a gente tem um contato e se tiver mais irregularidades ele persistir no erro a gente consegue também deixar ele de fora do cadastro por um prazo de um ano um prazo a ser discutido ainda. Com informações para o Jornal da Interativa Roberto Munareto.